Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Explode, cara Onde eu nasço Tá explodindo hoje Ah, mano Que isso, cara, pô Tava indo tudo sussa Apesar que a gente tá dominando o mapa ainda 600 a 200 aí no score Então, falei Vou desenferrujar os dedos aí no PF4 O cara não morre, mano Nasce, pô, o cara tá em combate Vou desenferrujar os dedos aí no PF4 Tentar Não, vou nascer pôr outra flag Essa aí tá zicada A gente tava dominando Essas flags ali de cima do mapa Mas ficou zicada agora, só morro É, partiu o pedestre Desferrujar os dedos então Jogar um pouco E como é o primeiro vídeo aí Desculpa qualquer falha Não sei se a qualidade vai ficar legal depois Mas aí eu vou tentando Melhorar, aprimorar Tá, não, tô levou Abaixo tem um tanque ali ó Com o passar Dos dias, dos vídeos, né O... Pode ser, mais um Não deu Olha que eu peguei Deixa o cara falar aí Bom, então E aí também não me esperem Assim, pô Vou ver altas Frags, kills, louca, pá Não sei o que Não sou mito Sou muito noob ainda Na verdade Desço o dedão Morro pra caralho Né, mas A gente se diverte, né Cara Eu vou Eu acho que não só no Battlefield Mas também postar Vídeos de Outros games, né Tem alguns outros que eu jogo E aí é um demônio pra controlar E depois eu vou Vou ver exatamente O que que eu vou postar Será que rola? Quase, hein O maluco pulou Pulou Eu tô jogando hoje Aqui no servidor brasileiro Só que eu tô, ó 3-4-3 de ping Eu tô lagado Pra cacete E é foda Porque Você atira Então você tem um delay As coisas acontecem Tudo que acontece Com o lag É zoado Mas por que disso Eu tô lagado? Porque eu tô Morando no Japão Atualmente Faz uns 2 anos aí Que eu saí do Brasil E vim pra cá Com a minha esposa Que parada é aquela rolando ali? Vim pra cá Com a minha esposa Então Pô, servidor Japonês Chinês Dá pra jogar? Dá também Mas os caras são ruins Eu sou ruim Agora imagina os caras aqui Pior que eu Então eu prefiro jogar Com a Com os brasileiros Mesmo Tipo O servidor americano Que eu acho melhor Só que Só que O foda Sai, sai, sai O foda É que Servidor brasileiro Pra Pra eu poder jogar Tem que ser Só No prime time Seus Que é Tipo A partir das 7 Pelo menos Quando eu tava no Brasil Jogava a partir desse horário Deixa eu ver se tem como diminuir O Vamos de dinheiro Não lembro Onde que é Voice over Voip Deve ser aqui Bom Então Prime time Que eu costumava jogar Era 7 8 Da noite Começava a jogatina E aqui é a mesma coisa Então no Japão Tipo Os servers Ficam mais cheios A partir desse horário Eu acho que no mundo inteiro É assim A noite Que o pessoal joga mais E Você Pra eu jogar No prime time Do Brasil E os Estados Unidos Eu tenho que estar Tenho que acordar aqui cedo 7 8 Da manhã Agora são Aqui ó 11 11 15 Da manhã Pra mim Então tô jogando Servidor brasileiro Aqui pra uma galerinha Mas porque eu tô de férias Então por isso que eu tô conseguindo jogar Eu vou ficar aí um tempinho parado Então vai dar pra relaxar Jogar Dá uma Dá Dá pra dar uma Morreu Trouxa Dá pra dar uma divertida aí Com a galera Caralho Tem outro ali Então sempre que der Apesar de jogar lagado Eu vou Nossa Fera Sempre que der Apesar de jogar lagado Aí eu vou tentar Entrar em servidor brasileiro Desculpa Eu tô meio resfriado Eu vou tossir aqui Tá foda A flag aqui pô Tô levando lá da flag Tô levando pra C Sempre que der Então vou jogar aí Em servidor Americano Brasileiro Com a flag Com a rapaziada Ai 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 Cadê o cara Cadê o cara Aqui Meteu de perto Desce o dedo E reza Lá em cima Vim do lado da B Eu tenho que mudar A mira dessa arma Aqui Ela é foda Pra você pegar de longe Olha lá Vai sniper Fica aí Fica aí Pra você ver Tem tank Esse mapa aqui Esse mapa aqui é uma desgraça Tem tank pra cacete E eu prefiro muito mais jogar de infantaria Tem mapa de infantaria aí Que é uma Isso que é um foda No No Battlefield Cara Tem mapa tipo Da hora pra infantaria Só que É aquela putaria Aquele operation lock Lá Legal sim Espero que aí com Battlefield 1 Eles consigam Consigam Olha esses sniper Véi Consigam fazer Dá uma Morre cara Consigam equilibrar melhor Isso daí Porque Eu curto sempre um gameplay Ah velho Não vai dar tempo Trocando de arma ali Curto mais um gameplay Mais balanceado Do que tipo Sempre só infantaria Geralzão Ou sempre só Veículo Ou um time só ganhando E aqui Acabou rolando isso Ganhamos com uma Ganhamos com uma vantagem legal Mas valeu então Vou ver Quando eu posto os outros vídeos Aí se liguem no canal Falou Abraços